Como é que é o YouTube? Eu sou o Leo e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de... No Meu Cefarro. Antes de despedir de começar, quero só informar que este vídeo é paticionado pela Ineva. Para quem não conhece, a Ineva é um gaming marketplace onde vocês podem comprar jogos para o computador, para a PS4, para a Xbox, para todo o tipo de cenas onde vocês possam... Com mais de 10 mil produtos digitais disponíveis para vocês poderem usufruir. A Ineva vai-vos garantir o melhor negócio no jogo que vocês estão à procura, seja abelho, seja novo. Para não falar que se vocês tiverem qualquer tipo de problema, que desde já não vão ter, a Ineva tem um apoio ao cliente 24 sobre o site, portanto qualquer merda que vos aconteça logo, ou seja, é logo e que ama o menino! E como hoje é Black Friday, a Ineva está com uma Black Friday sale, se vocês clicarem aí no primeiro link dos comentários a fixar, ainda podem utilizar o código LEANDRO3 para obterem 3% de desconto em cada compra que vocês fizerem no site, está bem? Boas compras, torrem muita nota e vamos continuar para o vídeo. Há muitos anos atrás, uma mulher deu à luz a um pequeno rapazinho que esvairado em sangue e a barrar como uma cabra descontrolada aos tumbos de uma falésia, foi a alegria da família. Ou algo parecido. Esse pequeno rapazinho é agora um rapaz grande e embora já não se esvair em sangue e berre como uma cabra descontrolada aos tumbos de uma falésia, foi-se a percebendo que a sociedade tem umas merdas bastante estranhas. Portanto, sejam muito bem-vindos aos cenas que me irritam na sociedade. Irritam profundamente aquele pessoal a quem eu gosto de chamar abutros da sociedade, que é o tipo de pessoa que se despeitia 5 vezes antes do azar. O Tuga tem muito disto, né? Despedir e dar aquela de Vá, também vou andando. Está a ficar tarde. E não quero estar aqui a amassar-vos, não é? É que cumprimenta-vos a despedir. Vocês já estão tipo, hum, foda-se, finalmente, caralho. Um grizo do caralho, não é? Em Plane in Bairn. Vocês já, tipo, quase a virar a Frozen. Estão-se a parar para a bazar e ele manda outro. Olha só, Maciona. E a vaca da glória, que agora anda aí toda maluca em tudo que é discoteca, a barreta, tudo que é piroca, parece um carro a assourar. Pois, realmente, é chato da parte dela, não é? Pois é, que depois também não tem bem noções, não é? Bebe, fica toda... Manda-me mais um shot de Summer's Bee e depois põe-se a gravar merdas para o Insta do género. Pessoal, estou aqui no Urban, estou toda uma Madrid. Pois, isso realmente é muito mal da parte dela, não é? Mas vá, puta, olha, porta-te bem. Está lá, mano, fica bem. Ah, parei que tu no outro dia não me chegaste a contar aquela... É para a base, caralho. É chato, não é? Estás aqui no vai, não vai? Ou dizes logo o que tens para dizer? Ou admites que a tua vida é uma merda e não tens amigos? E que esta conversa numa bomba de gasolina às 2 da manhã está a ser o auge da tua vida? Uau, uma interação com o humano. Vou ter de aproveitar esta benção que Deus me deu antes que volte para a minha casa onde passei os últimos 10 anos a ler a saga toda do Harry Potter em 10 línguas diferentes. Ejaculação precoce. Eu tenho mais que fazer do que estar aqui de 5 a 5 minutos a dar um rosto com a minha mão na torre. Eu nem gosto de ti. Eu encontrei-te por acaso, fomos da mesma turma no 5º ano e nem amigos éramos. Tu eras daqueles chavalos que, portanto, saía da sala no intervalo e eu estava à porta da sala prontinho para te dar um cachaço. na nuca. Portanto, não estou bem a perceber porque é que estás aqui a falar comigo e os tugras também ou é 8 ou 80, não é? Portanto, são chatos e não te largam como depois saem com aquela. A tu depois combinamos um cafezinho? Não, não combinamos. Ai, eu já vi mentirosos compulsivos a mentir menos que tu. Eu acho que é mais provável a Maria Leal ganhar um globo de ouro do que eu e tu me tomar café. Eu acho que dizer depois que combinamos um café está ao nível das mentiras daquele tio que vai para os jantares de família contar histórias sexuais e o segredo do seu charme. Tens de aprender aqui com o tio. Elas ficam malucas. Nunca aconteceu, não vai acontecer e é mentira. Está bem, tio? Te cheiras a fritos e já não estás com uma mulher há mais de 20 anos porque a última interação que tiveste com uma fêmea disseste lhe querias sugar a alma pela rata da glória. É assim, eu não sou nenhum experto em engate mas acho que sugar a alma pela rata da glória é bacana se quiseres comer a Maria Sangrenta uma merda do género. É aquele tipo de pessoa que está nos jantares de família a falar durante o jantar todo a contar histórias e histórias e histórias e só uma delas é que é verdade que é uma borracheira que ele teve com 5 amigos e que em parte é mentira porque ele nunca teve 5 amigos. Teve 2 amigos que eram aqueles nerds que achavam que ele era uma espécie de ícone sexual. Hum, sugava-te a alma pela rata da glória. Hum, tu és um gênio do engate, Humberto. Deixa-me tentar eu. Hum, princesa. Furava-te toda ias-me chamar de broca. Outra merda que me irrita bastante na sociedade é na estrada, não é? Eu tirei a carta recentemente e tenho presenciado certos situações que me têm dado algumas dores de cabeça. Os tugas não curtem dar piscas, não é? Pá, é uma cena, não é? Que eu tenho reparado e eu às vezes penso será que os carros vêm para Portugal sem piscas? Tipo, é um extra? Hum, olha, queria comprar este Fiat 500. A nível de extras, vai querer o quê? Hum, só o essencial, claro. Hum, ora, muito bem. Nós temos aqui teto de abrir, GPS, sistema de sonda Bose, bancos em pé, piscas. Não, os piscas pode tirar essa merda que se tem muitas coisas no volante atrapalha-me. Coisas importantes. Dá para meter os bancos cor-de-rosa e nas rotundas. Era bacana meter o tic-tac, não era? Não dar pisca numa rotunda é a mesma coisa que durante o sexo se trocar de buraco sem avisar. A probabilidade de dar merda é muita. Rotundas mal feitas, não é? No geral, em Portugal curtimos sempre fazer as merdas ao contrário. Salário mínimo mais baixo da Europa, combustíveis mais altos da Europa. Pessoas que não sabem fazer rotundas e fazem as rotundas por fora. Que é, puta da carta saímos numa rifa, não. É isso então quando eram chavales foram mandados num contentor de Marrocos para cá e vieram aos tombos. Pessoas que fazem as rotundas por fora e não vão sair na primeira saída para mim, quando estão a conduzir estão a pensar em tudo menos em conduzir. Estão tipo, presentes de corpo mas a cabeça deles está a navegar. É do género. Imaginem que isto aqui é a mente de um condutor burro a pensar. Será que se toda a gente peidar no mundo ao mesmo tempo é possível morrermos de entupimento nasal? Uma vez estava numa rotunda para quem não sabe primeira saída por fora segunda, terceira por aí adiante por dentro. Ou seja, eu não ia sair na primeira ia sair na segunda meti-me na minha faixa da esquerda por dentro nisto vem uma cota mete-se à minha direita e eu já estava a depá-la que eu com estas merdas cheirosas ao longe. O que é que acontece? Eu meto-me na rotunda a cota mete-se ao mesmo tempo que eu não saio na primeira saída e eu vou para sair na segunda saída quando olho para o lado e eu levanto com um Fiat Panda mesmo direitinho no meu carro. Como bom português e educado que sou desde criança apitei e chamo-lhe filha da puta então caralho? A senhora que porventura estava errada naquela situação o que é que decide fazer? Abre o vidro mete a cabeça de fora e grita Oh palhaço vai tirar a carta! É o seguinte a minha mãe sempre me ensinou a não gozar com os deficientes mas esta senhora tem diarreia cerebral ainda tive para lhe dizer minha senhora você devia tirar proveito de tamanho a deficiência e arranjar bondístico ao menos assim podia estacionar num lugar de eficientes para mim este tipo de pessoas é aquele que quando vai estacionar ocupa dois lugares de estacionamento para ninguém lhe arriscar o Fiat Panda de 98 que tem sete riscos em cada 10 cm de porta uma moça no capô e tem escrito atrás lava-me porco desde 2004 que foi a última vez que ela levou o carro para ir a um casamento mas se tu gastei um boi esta merda não é? de fazer cagada na estrada e agir como se tivessem razão uma vez aconteceu uma situação que era nós estávamos parados num semáforo estava eu e um amigo meu eu ia no lugar de passageiro estávamos parados num vermelho nisto vem um carro e do nada PÁ! Foda-se bão-nos ao cu e eu fiquei meio incrédulo do género tão pá que chatice estávamos aqui tão sossegadinhos já tão bem-nos assim ao cu quando sai do carro para tentar perceber a situação está um tal invertebrado dentro do carro dele a fazer isto eu ainda pensei do género ah coitado são sequelas do impacto está a dar em maluco aproximei-me da viatura bati-lhe ao vidro tac 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 e perguntei então o senhor deu-nos aqui uma boa cacetada por trás ou que ele me responde achar que tem a maior razão do mundo não vocês é que me deram uma cacetada com a parte de trás do carro na parte da frente do meu desculpe e ai este gajo bateu o mesmo com a cabeça e que grande cacetada ou que ele me diz eu não sei em que mundo é que este gajo tirou a carta mas não foi na terra de certeza outra merda que me irrita bastante é simpatia a mais simpatia no geral é uma coisa boa agora em demasia é um álbum da Maria Leal o aqui só para ti teve graça agora lançás um álbum estás só tipo a poluir por exemplo quando vais entrar num estabelecimento está a vir alguém ao mesmo tempo que tu então tu por simpatia seguras na porta e deixas passar a pessoa primeiro que tu e a pessoa do nada decide entrar ali numa competição de simpatia e etiqueta contigo que por si só é estranho tipo puta fui eu que te deixei passar primeiro estou-te a abrir a porta como assim estás-me a dizer para eu passar eu primeiro é tipo imaginem uma situação em que eu sou bandido saco da pistola para assaltar alguém que por acaso também é bandido passa a carteira já tudo o que tu lhes bota chega e o gajo responde não vais passar tu a carteira primeiro não vais passar tu a tua carteira primeiro não tu é que vais passar a carteira primeiro não sou eu então fica um ali num vai num vai do não passo você ande lá não for se eu insisto na hora é essa minha senhora tenho muitos anos para passar em frente você já só tem tipo 32 na hora é essa meu jovem passo você primeiro tipo velha estou quase a assassinar-te aqui tenho um sniper no telhado pronto para te cravar uma bala na testa se não me passares primeiro então acabas por desistir e é tipo piá que se foda vou passar eu primeiro vou entrar ainda lhe dou é que a porta na tromba e no momento em que tu decides aceitar a simpatia da pessoa e aceitas que vais ser tu a passar primeiro parece que as pessoas ficam fodidas do género queres ir tu primeiro ou mal educado e decidem entrar ao mesmo tempo que tu então imaginem um cenário em que vocês estão a entrar num shopping e estão duas pessoas que tiveram a discutir 5 minutos em qual delas é que vai primeiro e do nada vão as duas ao mesmo tempo quem está a ver de fora é do género esta sociedade realmente que merda de sociedade uma vez aconteceu-me parecido num shopping com uma senhora de idade opa eu sou sincero eu já vi a senhora meia com lego que ficou arrumado desde que tu tinhas 10 anos e encontraste agora com 25 já a faltar pensas e eu fiquei já pá vou deixar a senhora passar vou assumir que estou bem para esperar só que a cota era tão marrenta que era daquelas cotas que não quero assumir que está mal não tu é que és velho eu vim agora de uma festa até que não estive lá noite toda a banar a garrafinha está-se bem entrei eu primeiro e ao mesmo tempo a cota decide entrar ao mesmo tempo que eu ou seja aquilo era uma porta pequena ficámos os dois ali meio que agora estamos aqui engarrafados não é o meu ombro a tocar na mama descaída dela e do fundo do estabelecimento ouço um pá enfim esta juventude está perdida já nem deixa passar a senhora de idade e depois cala-se não é sabem aqueles cotas que estão sempre num canto com o jornal enfrentar a cabeça mandam uma aposta de bacalhau e depois nunca mais ninguém os ouve falar que é do género e pá esta juventude é uma merda pá e pronto fiquei ali entalado com a velha e fiquei mesmo do género o que é que eu faço não é tipo será que o juiz vai compreender e me vai reduzir a pena não é que eu é só fazer um matalhau é isso e filas detesto filas tudo o que me boba perder tempo eu não gosto muito então às vezes acontece vocês estarem aí para uma fila que por si só já está grande olham para o lado e reparam que está alguém a querer ir para a mesma fila que vocês então na vossa cabeça é do género se este cabrão chegar primeiro que eu eu perco mais 5 minutos então o que é que fazem? andam normalmente e quem chegar primeiro chegou? claro que não tentam acelerar o passo sem mostrar que estão a correr para chegar primeiro que ele então parece que estão ali meio que numa prova de marcha atlética vocês sabem aquele desporto que existe que vocês não correm vocês andam bueda rápido e quem vem de fora pensa tipo este gajo é deficiente então o problema é tipo imaginem se o outro gajo tem o mesmo pensamento que vocês estão mesmo numa competição de marcha atlética que é tipo está um gajo na esquerda tem uma grande fila à frente está um gajo numa esquerda tipo nem penses que vais chegar primeiro que eu Roberto então isso é o que vamos ver Vânia estás a perceber? para terminar e foi uma merda que me aconteceu há bastante pouco tempo o facto de haver receios na sociedade e não sermos 100% sinceros que eu percebo que de certa forma seja bom porque é um mecanismo de defesa tipo do nada agora somos todos sinceros era um bocado escandaloso admito peidar em frente a pessoas que tu não tens muita confiança porque tu não sabes muito bem o que fazer não é? será que assume do género tipo ya caguei foda-se ou ganda badalhoca agora se quiseres aguenta com o cheiro ou então põe-te no caralho ou se mandas aquela do hum fazes fazes assim uns barulhos estranhos não é? quando um gajo mexe aqui o cu não mas ninguém sentiu fui só não não foi um pai de malta uma vez aconteceu-me pá ia à boleia com um amigo de um amigo na altura que eu não tinha a carta do nada dou um daqueles paites à FBI que é daqueles basicamente tu não dás conta que estão a vir mas quando bem é do género estás fodido portanto então estou eu no carro no meu cantinho sossegadinho na vida pode existir melhor e vem sentando pra mim do nada 5 segundos depois começa a vir um cheiro a morto aquilo que parecia que estávamos numa sala de cadáveres horrível mesmo tipo mortífero completamente mortífero aqueles paites mesmo sorrateiros que quando ataca é de género pá foda-se morri e eu consegui sentir o constrangimento dele de não poder dizer nada do género foda-se badalhoca de não poder dizer nada porque não tinha confiança suficiente comigo então o que é que ele decide fazer? em plena via rápida e ele abre o vidro discretamente e em pleno inverno menos 5 graus negativos e ele olha pra mim e diz está calor aqui não está? e pronto chegamos ao fim de mais um vídeo desta vez foi um no meu sofá já não trazia há algum tempo portanto é isso muito obrigado por terem visto este vídeo até ao fim o meu nome é Leandro Rodrigues até uma próxima um grande abraço e fui